Como vencer a igreja falsa? Pessoal, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Você que acompanha o canal já sabe que nós temos duas igrejas católicas, a verdadeira e a falsa. A verdadeira é essa de dois mil anos de história, da sagrada tradição, o sagrado magistério e as sagradas escrituras. A falsa é aquela que coloca Jesus como se fosse comunista, só fala de excluído, essas coisas erradas da teologia da libertação, que são heréticas. A teologia da libertação é a maior heresia de todos os tempos da nossa igreja. E aí, como é que você vence a igreja falsa? Essas dicas que eu vou te dar agora, elas vieram através de uma mensagem de Nossa Senhora de Anguera, agora na Sexta-feira Santa, dia 19 de abril. Nós vamos reproduzir aqui essa mensagem, porque ela diz exatamente o que você precisa fazer para vencer a igreja falsa. Veja aí. Queridos filhos, não permitais que o demônio vos engane. Caminhais para um futuro de grandes confusões espirituais. A ação da falsa igreja enganará muitos. Estai atentos. Permanecei fiéis ao verdadeiro magistério da igreja do meu Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do meu Jesus, pois somente assim podeis permanecer firmes na vossa fé. Coragem, depois de toda dor, virá para os justos uma grande alegria. Acompanhe as mensagens de Nossa Senhora de Anguera, que já aparece no Brasil há mais de 30 anos, pelo site Apelos Urgentes, ou aqui mesmo no YouTube. Eles têm um canal também chamado Apelos Urgentes, onde o Pedro Regis e o pessoal que colabora lá com ele estão sempre colocando as mensagens de Nossa Senhora. Acompanhe. Você vai ver que não é de hoje que ela fala da falsa igreja. Ela já está avisando disso faz tempo, muito tempo atrás. Lá em 98 já tinha a mensagem dela alertando dos perigos que a nossa igreja está correndo. Se você gostou do vídeo, assine o canal, clique no sininho, e também dê um joinha, avisando a vocês que nós já estamos sendo perseguidos no YouTube. Um monte de gente está denunciando que clica no joinha e não fixa. Isso já é porque a gente começou a ser perseguido pela turminha da Teologia da Libertação. Então tudo bem, nós vamos continuar falando do mesmo jeito e vamos continuar denunciando do mesmo jeito que é a nossa obrigação como católicos. Se por um acaso esse canal sair do ar, procure TV Nossa Senhora de Fátima no YouTube que nós vamos criar outro canal e aí você se inscreve lá para não perder o contato, tá bom? Vamos esperar de tudo desse pessoal, porque a guerra é contra o demônio, gente. Contra as forças do mal. É contra ele que nós temos que lutar. Paz e bem.